Letra do nome e sobrenome, o apelido da pessoa que já decidiu em te procurar, tá? Vou revelar pra você também o que essa pessoa quer com você, esse ser humano que vai te procurar. Opção 1, temos o cristal da cor vermelha. Opção 2, temos o cristal da cor verde. E aqui eu vou tirar as letras do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, tá? Então, uma carta pra cá, três cartas pra cá, uma, duas, três cartas pra cá. Lembrando que se a letra não combinar não quer dizer que não seja pra você. Opção 1, cristal vermelho. Opção 2, cristal verde. Pra você que escolheu o cristal vermelho, a pessoa que já decidiu te procurar é uma pessoa que te bloqueou, se afastou de você. Vocês terminaram, se afastaram realmente, mas existe amor. As letras iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, a letra P, letra S e a letra H, do nome e sobrenome do apelido. Caso a letra não combine, não quer dizer que a opção não seja pra você. Se você escolheu o vermelho, é pra você esse jogo. Opção 2, o cristal verde. Essa pessoa que decidiu te procurar é uma pessoa que vai te trazer o que você tanto deseja, o amor que você quer. Caminhos abertos pra vocês. É uma amizade que vai virar amor, tá? Ou é alguém que você ama muito, que volta a ter amizade colorida com você pra ter um relacionamento com estabilidade. As letras iniciais são a letra I, letra Y e a letra M, do nome e sobrenome do apelido. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Oi, meu WhatsApp é o 3198-755-6776.